Olá, Glamorosas e Glamorosas que acompanham o canal, tudo bom, gente? Gente, tá meio escuro aqui porque eu tô no restaurante, eu vim almoçar. Eu tô aqui no hospital, hospital, verificência portuguesa aqui na Penha. E eu vim pro hospital porque minha cunhada ganhou bebê, gente, minha sobrinha nasceu. Coisa mais rica da tia Tia. Vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. E ela veio ontem, domingo. E aí, ontem à noite, minha irmã do Emil, a gente tá escuro aqui. Ontem à noite. Nossa, ele tá meio escuro. Tá achando o lugar, mas é por causa que eu tô aqui na parte da janela. O restaurante tá vazio, só tem três pessoas. Eu aqui numa mesa, minhas mesas estão bem distantes. Aí, ontem à noite, a minha irmã dormiu com ela, nessa noite. Aí, minha irmã teve que ir embora de manhã, né? Aí, eu vim cobrir minha irmã. Aí, eu vou ficar com ela até a noite. Porque foi cesárea e ela não tá aguentando. Aí, ela não aguenta, né, gente, levantar, pegar a bebê. Porque a bebê fica no quarto o tempo todo com ela. De uma hora da tarde, eu tava morrendo de fome. Falei, eu vou ir procurar alguma coisa pra comer. Achei no restaurante aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês meu almoço. Aí, eu vou voltar lá pro hospital. E vou ficar com ela até acho que oito horas, que é a hora que troca. Aí, eu acho que à noite já vai vir a comada dela. Ou é minha irmã que volta de novo, aí eu não sei. Terminar aqui meu almoço pra eu voltar lá pro quarto. Porque a Alice só dorme, gente. Na hora que ela acordar, ela vai querer mamar. Aí, tem que dar banho nela. Não sei se eu vou conseguir, não, dar banho nela. Porque, gente, 17 anos que eu não faço isso. Mas, como a minha filha tá com os pontos, quem vai ter que dar banho nela sou eu. Aí, vamos ver, né, que vai dar. Mas, era a coisa mais fofa. Ai, não deixe, tia. A tia tá apaixonada, meu Deus. Gente, eu tô comendo aqui um arroz, feijão, batata, frita, salada de alface e um bife parmigiano. Esse é meu almoço, eu terminei de comer aqui. Quando eu tô lá pro hospital. Gente, então, nossa, eu comi bem, hein. Comi muito bem. Ai, gente, que delícia, né, esse almoço. Parmigiano. E eu tava morrendo de vontade de comer bife parmigiano. Quando o rapaz falou que tinha parmigiano, já falei, ah, então eu quero. Nossa, delicioso. Bom, ai, tô no bucho cheio agora. Tô voltando lá pro hospital. Tô voltando ali pro hospital. E aí, eu vou tentar gravar um pouquinho do meu bebê pra vocês, tá bom? Tchau. Ai, Tintinha, que coisa gostosa que tem. Oi Penha, tudo bem sim, fui na consulta, na última consulta eu fui. Só que agora eu precisava de um favor sem dar e sem desmarcar a consulta que estava marcada agora para o dia, acho que é dia 15, se eu não me engano, porque eu já ganhei ela. Cuidado para tomar banho, titi, tem que tomar banho, a gente assusta, assusta. Quem vai te emgançar? Amém. Bom, gente, vim finalizar meu vlog, meu vídeo por aqui. Acabei de chegar. Vocês viram, gente, aí a gostosura, né? Que a titia mostrou, que tanta gostosura. E a Alessandra. Vocês viram que tanta gostosura, gente. Acabei de chegar. Não vou jantar, vou comer um bolo aqui que eu fiz pro meu marido ontem, da aniversário dele. Vou mostrar pra vocês, só tentando um pedacinho desse tamanho de bolo. O aniversário dele foi dia 6, né? Que foi na terça. E aí eu fiz um bolo entre ele ontem. E aí eu acabei de chegar, não quero jantar, gente. Ainda tô cheia. Vocês viram o almoço lá que eu comi que eu mostrei, né? Ainda agora são... Que horas que é, Bê? Que horas que é? Gente, já são quase nove e meia da noite. Aí eu vou tomar um suco, comer um pedaço de bolo que ainda tem ainda. Cheguei, falei, vou comer bolo. Olha o tanto que tem de bolo. Que eu fiz pra ele ontem, que é... Do aniversário dele. Que aí na terça eu só fiz o jantar. E aí não deu tempo de eu fazer. De a gente cortar o bolo entre ele. Aí eu fiz ontem. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho do bolo, gente. Que eu vou comer, Lolo. Porque eu não tô afim de jantar, não. Aí eu vou comer esse pedacinho de bolo aqui. Ai, gente, pode ir nesse bolo. Esse recheio eu fiz de... Mousse de doce de leite com amendoim. E uma ganache de chocolate. Acho que tava bom, né? Que eu fiz esse bolo ontem. Vou deixar uma fotinha passando do bolo aqui pra vocês. Esse pedaço. E eu tô chegando no hospital agora. Achei que ia ter mais bolo aqui, mas... Vou comer enquanto eu tenho esse pedaço aqui. Senão eu fico sem também, gente. E aí eu não tô afim de comer comida, não. Nem tem janta pronta aqui em casa, mas minha mãe fez janta. E a Betis e o Gilberto jantaram lá e ela falou janta. Aí eu falei, ah, não. Minha barriga ainda tá meia cheia de comida, sabe, gente? Comi demais no almoço. E aquela hora que eu fui almoçar, nem sei que horas que era, mas... Eu ainda tô com a barriga cheia. Eu vou comer só meu bolinho aqui, ó. Delicioso. E vou finalizando meu vlog por aqui, porque agora eu vou tomar de um banho, né? Ó, gente. Isso aqui no meio é ganache, ó. Esse preto aqui, ó, é a ganache, é o chocolate. Nossa, tá uma delícia esse bolo. E a minha cunhada que ganhou o neném, a minha cunhada que ganhou o neném, que tava lá no hospital, ela... Eu postei, né, no meu Facebook a foto do bolo, ela viu. Ela mandou pra mim, mensagem que era pra mim guardar o pedaço dela. Ainda bem que eu tirei de manhã, antes de ir pro hospital, um pedaço. Pus nota com ela e devia lá pra minha mãe, pra guardar pra ela. Porque senão ela ia ficar assim, porque ó, o tanto que tem aqui de bolo. Mas é isso, gente. O crocante do amendoim, ai que delícia, ó. Eu gosto de bolo de um dia pro outro, fica bem mais molhadinho. Hum. Gente, não é porque foi o que eu fiz, não, mas tá bom. Tá bom. E esse recheio eu inventei na hora, ontem, vocês acreditam? Eu fiquei caçando. O que que eu tenho de recheio, gente? Não tinha leite condensado. Ai, só fui comprar um chantilly, que eu não tinha. Ontem não minto, no sábado que eu fiz, à noite. E ai eu não saí pra rua. Não tinha leite condensado pra fazer recheio, nem nada. Ai eu tinha um doce de leite na geladeira. Um pouquinho de chantilly batido, congelado. Falei, vou fazer um mousse de doce de leite. Tinha amendoim ali, cheirei. Misturei tudo, virou esse mousse aqui de doce de leite. Ai eu tinha da chocolate, né, da páscoa que sobrou. E creme de leite. Bati, fiz uma ganache, joguei por cima e ficou assim. Ficou uma delícia. Então é isso, gente. Vou finalizando meu vlog por aqui. Se você é novo no meu canal, já se inscreva. Ativa o sininho de notificação, deixa meu like. Espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado o meu dia. Com essa gostosura aí. Essa gostosa, gostosura, gostosa de titia. Ai, gente, como é bom, né? Ai, que delícia. Meu Deus. É isso, gente. Então, finalizando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Peço que tenham gostado do vlog. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.